Boituva recebe a visita do Rodrigo, paraquedista e ciclista. O professor de ciclismo da Secretaria de Esportes de Boituva, o professor Sérgio, recebeu o paraquedista e ciclista Rodrigo, que veio pedalando do Rio de Janeiro até a cidade de Boituva. A modalidade vem crescendo não só em Boituva, como em todo o estado de São Paulo e também no Brasil.